Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Alô amigos, muito boa tarde. Está começando o debate bola desta quinta-feira, 3 de outubro de 2019. debate bola até uma e meia da tarde, para um debate qualificadíssimo sobre o futebol da nossa região, futebol gaúcho, brasileiro e internacional. E claro, vamos falar bastante sobre Grêmio 1, Flamengo também 1. Primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América. Ontem à noite na Arena, um baita jogo de futebol, onde o Flamengo foi superior, mas daqui a pouco os nossos convidados vão debater a respeito deste jogo e já projetando o desafio no dia 23 de outubro, lá no estádio do Maracanã. Debate bola comigo aqui, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Depois daquele sufoco onde é noite. Jogando. Sufocasso, né? Baita jogo. Sufoco. Tem umas caras aí meio tristes aí e uma feliz aí. Prazer estar recebendo o Poleto aqui, grande centroavante. E o Felipe é da casa, né? Nem vamos apresentar mais, né? É, o Felipe Becker, o Márcio Poleto. Daqui a pouco nós vamos apresentá-los de forma oficial. O Debate Bola, sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. Garfão, restaurante, pizzaria, sushi, na 7 de setembro, em Novo Hamburgo. E também, EH Presentes e Decorações. A EH, você pode ligar, vai aparecer também o telefone daqui a pouco da EH Presentes e Decorações. Na Maurício Cardoso, aqui em Novo Hamburgo. Debate bola desta quinta-feira. Está recebendo Márcio Poleto, ex-jogador de vôleibol. Mas também muito ligado ao futebol. Aliás, o Márcio Poleto foi campeão da Superliga, da primeira Superliga, defendendo as cores da Frango Sul Ginástica, lá em 94, 95. Nesta temporada de 94, 95. E o Poleto hoje é um dos nossos convidados. Gremista, Poleto, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ben Ur. Boa tarde, meu colega de bancada, Felipe. E boa tarde aos nossos três espectadores. Muito feliz hoje, como tu disseste, tranquilo. Agora que ontem de noite foi. Meu Deus do céu. Eu estava jantando com amigos ontem e... Cara, não tinha como jantar ontem. Não descia. A comida estava saborosa. O nosso chefe estava espetacular como você. Mas assim, não conseguia comer ontem de noite. Me lembrou o Grêmio de cinco, seis anos atrás, quando o Grêmio estava naquele jejum de não conseguir título, chegar e... Cara, ontem foi terror. Terror. Mas vamos lá. Até por isso que eu estou com essa camisa vermelha, é isso? É uma camisa... É mais vinho, eu acho, né? É mais... É xia, assim. É, mas eu não tenho problema de usar vermelho nenhum. Eu sou um grêmista bem tranquilo, assim. Mas realmente ontem foi... Eu não vou dizer que foi preocupante, porque a gente... É o que eu sempre converso com os meus amigos quando a gente vai falar sobre futebol, sobre Grêmio internacional, né? E assim, qual é o Grêmio que vai entrar em campo? A gente não sabe. A gente não sabe se vai ser... E ontem eu me lembrei do jogo que eu estava... Ontem eu não estava no estádio. Mas eu me lembrei do jogo que eu fui no jogo. E durante 23 minutos eu não vi o Grêmio jogando, eu vi o Barcelona, quando fez 3x0 em 20 minutos contra o Fluminense. E eu exalto a equipe do Fluminense e exaltava quando estava 3x0 e exaltei depois no final, no 5x4. E quem viu o jogo no final de semana que o Grêmio perdeu 2x0 com a equipe reserva, viu a mesma coisa. É um time que não dá balão. Não dá balão. Está tomando de 1, 2, 3... Fala do Flamengo? Do Fluminense. Do Fluminense. Que eu vi no 5x4 que o Grêmio perdeu aqui na areia. Com o time titular. Com o time titular. E tu não vê eles dando balão. E ontem o Grêmio me assustou exatamente por causa disso. Porque o Grêmio ontem estava sem resposta nenhuma para o jogo. Nenhuma. E foi balão do goleiro, balão do David Brás, balão do Kahneman, balão do Cortes. Só tinha balão. Ontem era a resposta para o Grêmio, para o ataque e a pressão do Flamengo. Vamos aprofundar mais o jogo de ontem com os nossos convidados desta quinta-feira. Felipe Becker, conselheiro do Esporte Clube Internacional. Hoje chegou aqui feliz da vida. Não que as outras quintas-feiras não tenham aparecido também com esse semblante de alegria. Isso é corneta, né? Mas hoje... Eu não vi sorriso nele hoje. Eu não vi. Não vi. Ele está preocupado com o ar-condicionado. Boa tarde, Felipe Becker, conselheiro do Internacional. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde. Eu sei que vocês estão felizes, né? Estão rindo bastante porque o Grêmio é um time que ressuscita das cinzas. O Grêmio estava eliminado do campeonato. E aos 40 e quantos lá? 49, 48, sei lá quando foi o tempo lá. O Cebolinha, que é o principal jogador do Grêmio, foi lá e botou de lambuja ali para o Pepe fazer o gol. Estava ali no lugar. Ressuscitou mesmo. Um grande contra-ataque, hein, Felipe? Um grande contra-ataque. Um grande contra-ataque. Caiu no pé dele e aí é perigoso, né? Ele cruzou e passou pelo Renato a vitória, colocando o Pepe, jogador mais agressivo. O Poleto falou que o Grêmio deu o balão e realmente não é característica do Grêmio. O Grêmio é um time que joga, assim como o Flamengo joga. E o Grêmio voltou melhor no segundo tempo porque não deu mais mal. Exatamente, mudou. Eu acho que o Renato conversou no vestiário. Não, o Grêmio sobreviveu no primeiro tempo, né? O Grêmio sobreviveu no primeiro tempo. Voltou melhor no primeiro tempo. Felipe, mas eu acho que a saída, o primeiro tempo, eu acho que saiu determinado no vestiário para botar a bola longa. Será que o Renato não faz isso? Tudo bem, tudo bem. Porque tinha outro time pressionando. adiantando as linhas, marcando lá em cima. Mas no mínimo, o que tu faz? Eduardo, Poleto e Felipe. Tu vai montar, que tu vai sair jogando, tu abre os laterais em cima, bem perto do goleiro. Não é isso que estão fazendo? O Grêmio em nenhum momento fez isso. Nenhum momento. A bola vai abrir o galhão. Mas, pelo menos, tenta para ver se o Flamengo vai vir. Mas, ô Felipe, eles não fizeram nenhuma vez. Em dois lances, o Paulo Vítor chutou a bola direto para o Diego Alves. Parece que iria entregar a bola, né? Ele não mirou na cabeça do Tardelli, ou lançou para o Everton, ou tentando abrir o Luan do outro lado. Não, o Alisson do outro lado. Não, ele foi direto para o Diego Alves. E, nesses momentos, a segunda bola sempre foi do Flamengo. Sempre foi do Flamengo. Eu acho que a ideia era essa. Entrega a bola, pego a segunda e vamos jogar. Só que sempre foi do Flamengo. São duas equipes grandes, gigantes, né? Eu acho que o que... Está totalmente aberto, né? Agora vai voltar... Tu acha, Felipe? Não, sério? Não, certo. Falando sério, não vou mentir. O que eu penso... Eu tenho minhas dúvidas. Mas por que o Tardelli não está aberto? O Grêmio foi lá, mas o Palmeiras... O Flamengo é casgado? Eu acho que... Não, não. Só acho que o Flamengo, dentro do Maracanã, vai impor ainda mais... O Flamengo é o do Maracanã. O Flamengo é o do Internacional. Estava no jogo. Em quatro minutos. Exatamente. Quatro minutos. Eu não vou ter tanta esperança. Pela desatenção, o Dede Nunes perdeu uma bola lá. Depois do jogo de ontem, eu não vou ter tanta esperança. Eu não vou dizer que o Inter dominou o jogo, mas o Inter controlou de uma maneira tranquila o jogo. Ele teve um lapso de quatro minutos, que tomou dois gols. E depois poderia ter tomado o terceiro e matou. Mas quase fez lá também o único. Gostou de lembrar que esse mesmo Flamengo foi desclassificado, que era a Copa do Brasil. Pelo Atlético Paranaense. Era o primeiro jogo do Jorge Azul, o primeiro. Mas assim, ele foi destacado no Maracanã pelo Atlético Paranaense. Então assim, o último jogo contra o Santos, que foi jogar lá, já fez um embate de igual para igual. Eu acho que no primeiro tempo só teve um chute do Aderson de fora da área, que foi por cima, né? Eu acho que é a única. É, mas duas. E as duas defesas que o goleiro do Flamengo também fez, sabe? No segundo tempo. Sim, no segundo tempo. No segundo tempo, pois é. No momento de equilíbrio do jogo. No primeiro tempo não teve nada. No primeiro tempo, assim, a gente conseguia respirar quando a bola saía para o lateral. Mas olha, aqui o outro lado também tem muita qualidade, né, Poleto? Tem? Tem muita qualidade. Muito, muito, muito. Joga no chão. Pedro, deixa eu só lembrar as nossas redes sociais, né? Você que está aí assistindo pelo canal 14 da NET, você pode também acompanhar o programa em outro momento nas redes sociais, tanto da Vale TV quanto também da página oficial do Facebook do Debate Bola. Arroba Debate Bola na Vale TV é o Facebook do programa. Compartilhe o programa e, inclusive, comente lá, tanto no Facebook da Vale TV quanto no Facebook do Debate Bola. Você pode comentar, eu quero esta caneca. Olha, onde está a caneca, rapaz? Estou pegando aqui. Eu quero a caneca do Debate Bola. E aí você estará concorrendo nesta linda caneca que é oferecida pela Brindes Novo Hamburgo, do nosso amigo Remídio Klein. Então, este é o Facebook. O Instagram também é o mesmo endereço, arroba Debate Bola na Vale TV. Estamos ao vivo no YouTube, neste momento, e também o nosso WhatsApp, 981 15 8167. E você pode assistir a nossa live no Stories do Instagram da Vale TV. Então, todas as plataformas à sua disposição. Já vamos colocando imagens aí, ontem, da torcida do Grêmio, da chegada na Arena. E a gente vai seguindo o nosso debate em relação a este Grêmio 1, Flamengo também 1. Já as imagens para nós aí. Aí o torcedor. O Internacional fez a Rua de Fogo, né? Rua de Fogo, é. Na Copa do Brasil, na Libertadores, não pode ser feito. Então, o Grêmio fez o que dava para fazer lá o torcedor. Mas é bonito dois jogos assim, né? Da dupla Granal, que atraem tanta gente. Tanta gente de fora do... A imprensa de todo o Brasil olhando para cá, né? Isso aí nós, como bairrista, eu sou gaúcho, sou muito bairrista. O gaúcho é bairrista. Eu acho sensacional. É um espetáculo, né? Da parte dos dois clubes aí. É um espetáculo. Sensacional. E a chuva não atropoleou em nada. O trânsito, né? O trânsito chove ou não, o trânsito é um problema ali na arena. E falando em boas notícias, eu estava ouvindo hoje de manhã, vindo para o Novo Hamburgo, que parece que está quase finalizado e acertado as garantias para essa empreiteira que vai assumir as reformas. e as obras no entorno da arena para o Grêmio conseguir comprar a administração da arena. Então, com esse aval da Caixa Federal, essas obras aí que hoje são extremamente necessárias. Porque, assim, você chegar hoje e sair da arena... É um problema. É um ato de contrição, porque é muito difícil. Tem que ter muita paciência. De qualquer lugar, tem muita paciência. Demora muito. Não, de qualquer lugar. De qualquer lugar. Tem algumas facilidades. É óbvio que tem algumas facilidades que quem consegue chegar antes. Agora, só quem não tem o privilégio de chegar antes com o tempo, cara, na correria, é difícil. E a saída é sempre a mesma coisa. É muito complicado. Então, espero que dê certo esse acerto entre os garantidores lá dos valores e o Grêmio para poder tocar isso adiante. Benhor, o Poleto também e o Felipe Becker. Esse momento que a delegação, das equipes estão chegando no estádio para um jogo decisivo. O que passa pela cabeça dos jogadores, dos personagens que vão fazer parte desse jogo? É um momento, assim, tenso ou não? Benhor, Poleto e Felipe. Eu, pessoalmente, acho que é um momento de alegria tu estar participando desse momento. Sempre digo, é um privilégio estar ali, né? Quando tu tem essa oportunidade. E um jogo quase decisivo, né? Uma semifinal de Betadores. O jogador não tem como entrar dormindo, não tem como entrar não concentrado. Tu pode não ter qualidade para o momento. Mas eu acho que tu tem que dar o máximo. Por isso que quando alguns jogadores, em algum momento, num jogo decisivo, estão meio desfocados, tem que ter um problema muito sério, cara. Porque isso é... Eu acho maravilhoso, num nível bem menor, assim, quando a gente chega num estádio e tu tem toda aquela só ida para o estádio, com os batedores, né? Sabendo que o torcedor está ali, tu já te sente bem. Tu imagina numa semifinal dessa, né? Tá nesse momento de decisão, é... Realmente, a cliente, o cara que não entra concentrado, que entra desatento, é um... Não precisa nem de vídeo motivacional, né? Não tem, não tem motivacional. Aí eu posso falar como dirigente, né? Claro que proporções bem menores, né, Benhor? Eu cheguei num momento assim, né? Agora, tu trabalha durante a semana, né, Benhor? Tu faz tudo o que tem que fazer, tu deixa tudo preparado. Claro que te dá aquele friozinho na barriga, porque tu não sabe o que vai ser o resultado. É a tua profissão, né? Mas o bom é tu chegar lá e decidir em alguma coisa, não para manter a carne, né? Ô, Felipe, não, não querendo, não em comparação, mas tu te lembra, eu estava olhando o vídeo, estava olhando um dia o vídeo do Aimoré, e acompanhando a comemoração do Felipe, do André Chu, em 2013, quando teve o acesso. Aquilo ali já te dá uma emoção, né? Então, tu imagina esse nível, né? A imagem mostrou ali, e nós temos vários assuntos em relação ao jogo de ontem, mas um deles, e que nas redes sociais ontem à noite foi bastante forte, foi a questão do goleiro gremista, do Paulo Vitor. Qual é a opinião de vocês, uma análise aí em relação à atuação do Paulo Vitor? Poleto, tu como gremista. Olha, ontem ele se salvou, o Paulo Vitor, ontem, de entrar para a história do Grêmio como personagem principal de uma derrota que ia ser quase que reversível. Na minha opinião, ele estava muito nervoso, ele falhou quando ele rebateu uma bola para o meio do campo, no pé do atacante do Flamengo. Pediu calma para o Renato, lembra? E daí o Renato deu a chamada nele, não foi nesse lance, o Renato deu a chamada nele quando, há dois minutos antes, ele repôs uma bola e repôs com a mão no meio do campo, de novo, e de novo no pé do jogador do Flamengo. O Renato chamou a atenção dele, ele pediu calma para o Renato, nesse lance ele botou a bola no pé do Everton Ribeiro, no chute do Gabigol, assim, a bola pode ver que tanto que ele, não é que ele se assusta, é assim, ele se entrega porque ele viu que falhou e ele se joga para trás de uma maneira absurda, assim, e foi salvo pelo VAR, né, corretamente salvo pelo VAR. E na minha opinião, no gol legítimo do Flamengo, aquela bola alçada com aquela altura, cara, ele estava dentro do gol, ele estava na linha do gol. Ele foi defender a bola quando o Bruno Henrique cabeceou, ele já defendeu ela dentro do gol, ou seja, já tinha que tomar o gol. O cara sai do gol, é uma coisa que eu não consigo entender mais. É interessante porque no jogo... Ele tinha travado. Ele nem fala, eu notei que ele nem fala. Ele não gritou, ele não gritou. Ele não grita para o Galhardo, tem gente atrás. Isso, isso, sobe, grita, pula, não. Eles ficaram assim, esperando, cara, e como as coisas acontecerem. Tá, mas no lance do gol também não teve, e pode botar já, colocar os gols de ontem, de Grêmio 1, Flamengo 1, no lance do gol do Flamengo, o Kahneman também não teve uma participação assim estranha. Ele foi dar o bote e saiu correndo atrás dos jogadores, porque ele não chegou. E isso foi uma coisa assim, o único momento que o Grêmio foi dar o bote, nos momentos, por exemplo, o Michel foi dar o bote ao primeiro tempo, fez uma falta, quase foi expulso, tomou amarelo. O Grêmio não teve bote ontem. Até porque o time do Flamengo é um time muito rápido. É um time de toque de bola. O Kahneman foi lá fora. Eu levantei para olhar ali. E foi o Rafinha que meteu essa bola lá no lado. Eu levantei para olhar ali agora. Sabe quem é que estava dentro da área com o Gabigol? O Matheus Henrique. Pois é. E o que surpreendeu? O Arrascaeta não domina a bola para cruzar. Quando o Bruno Henrique joga para ele, ele bate de primeira. Aí eu acho que surpreendeu, pode ter surpreendido o goleiro. Mas o Matheus Henrique, o Gabigol dentro da área. Não dá. Mas é a qualidade, né? Mas é porque o Kahneman... A qualidade também ajuda. Eu acho que se o Jeromel está ali... A partida dele, né? O Jeromel faz uma leitura melhor, talvez. Eu não sei, não conheço. O Jeromel e o Kahneman estão mais afinados. O Kahneman saiu na caixa. Eu só não sei onde estava o David Braz. A pior é que eu não consigo ver a falha de ninguém ali. Eu não consigo ver a falha. O cara entra por trás muito rápido e cabeceia. Agora, o lateral tem que ir, assim, e isso é uma coisa que a gente critica, e claro que é muito fácil tu olhar aqui de fora, sentado no teu sofá. Mas, cara, tu pode ver que o atacante, ele sempre tem vontade, porque ele vem para arrebentar. E ainda mais o Bruno Henrique, que é grande, né? Eu me lembro, no jogo anterior, que não vou comparar, mas no jogo que eu estava vendo antes, que era o Atlético Mineiro e Vasco, o Patrick, ele fez o pênalti, e no final do jogo, ele, pô, os caras fizeram, o Rossi faz um cruzamento de trivela em cima dele, que ele sai cinco centímetros do chão. Aí deixa o cara dominar sozinho, a bola no peito e faz o gol. É que não é fácil ver a cação quando a bola vem assim, pro lateral. O Bruno Henrique tá entrando nas costas dele, tá? E ele tem a de costas, ele tá de costas, ele nem sabe da bola. Não, por isso que eu digo, o goleiro tem que falar, né? O goleiro tem que falar. Não, aí sim, essa foi a falha do Grêmio. Sabe, alguém tem que falar pro cara. Essa foi a falha do goleiro. E quanto ao goleiro do Grêmio, eu acho que ele não é o pior goleiro do mundo, mas ele não tá no nível de jogar no Grêmio. É só isso que eu acho. E ele já teve uma atuação nervosa contra o Palmeiras aqui, uma atuação nervosa contra o Atlético Paranense lá, então parece que... Não, e ele teve uma atuação nervosa contra o Palmeiras lá. Lá. O Palmeiras quase, o Palmeiras quase... Ele se salvou. O Palmeiras quase que jogou porque ele ficou em desins, saía, não saía, e o cara bola bateu no Canela e foi pra fora do Bruno ali, quando tava 1x0 já. O jogo assim ali... Ele pode chegar no Maracanã e pegar tudo e na rede social vai dizer que ele é melhor. Mas apesar de tudo isso, a gente tá indo pra decisão no Maracanã... Hoje nas redes sociais... Poderia estar vivo e vivo e vivo. Hoje nas redes sociais um cara botou no Twitter, não daria tempo de buscar o Gró e preparar ele 20 dias pra jogar no Maracanã. É. Tem o mal, tem, né? Tem o torcedor botando nas redes sociais também que jamais iriam pensar... Jamais pensariam que sentiriam falta do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará. Pra mim hoje a melhor foi a seguinte, eu recebi de vários amigos, bom dia entre parênteses anulado. Bom dia entre parênteses anulado. Bom dia entre parênteses anulado. Bom dia. Agora valeu. Recebi também. Recebi também. Recebi também. Foi a melhor história. Acertou. E aqui ó. Ele não acertou. Acertou. Não, perfeito, Varo. Tá? E assim, eu entendo... Não é que eu entendo. Eu respeito a posição de quem acha que o Varo atrapalha. E nós temos vários, várias pessoas da imprensa, né? O Everton Cury, nosso debatador de segunda, acredita que isso. Agora, por exemplo, ontem o Varo foi muito bem. O Grêmio estaria eliminado se não tivesse o Varo. Injustamente. Foi bem para os grêmistas, né? Não é. Mas aconteceu todos os anos. Injusto, né? Não, injusto. Mas assim, ó. Mas a gente tem que... Nós vamos chegar num consenso, e não sei se vai ser logo isso, porque assim, ó. Cara, tu colocar aquele impedimento com três centímetros de calcanhar do Gabigol, que ele influencia no resultado do lance, é muito difícil. Jamais não dá aquele impedimento. É muito difícil. Mas detalhe, o Bandeira, o Bandeira, antes de ser consultado o VAR, ele levantou a bandeira. No gol do Gabigol? No gol do Gabigol. Eu vi que no gol do segundo tempo, sim. Não, acho que foi no outro. Não, ele deixou complementar o gol do Gabigol e aí ergueu a bandeira. Não foi no outro. Não foi no outro. Agora, a discussão que houve... Mas o impedimento foi isso aqui, ó. Agora, a discussão que houve sobre o empurrão do Gabigol no crânio, mas o primeiro lance, isso aí não tem discussão. Independência foi forte. Se não é o VAR, o juiz não tinha visto, né? Não tinha visto. Eu fui olhar o juiz na repetição do lance, ele não estava olhando. É, ele não estava olhando. Ele estava na bola. Até porque ele estava no lugar certo. Eu vou te falar. E a TV, eu estava olhando pela Fox, a Fox ficou enrolando e não viu. Eu, quando deu o lance, eu disse, foi falta. Eu também. Foi falta. E a Fox foi, foi, foi e ninguém falou nada. Tá bom. Aí depois que chamou o Marcos. Agora eu não comemoro mais. Mas na hora o Kahneman correu... Não comemoro mais. Eu estava jantando nessa hora com a minha filha, daí ela teve a comemoração. Não comemora mais. Não comemora mais. Porque senão não é duas vezes. Eu já comemorei mais. Não comemoro mais Pênus, não comemoro mais nada. Agora, no último jogo do Inter, foi contra o Chapecoense? O Flamengo? Não. O último. O Chapecoense. O Pênão. O primeiro Flamengo teve o gol. Resvar. Isso, aí no final, o parente fez o gol. Daí ele pôs, quando o juiz apitou o início do jogo, que confirma o lance. Ali eu comemorei. Ali eu comemorei. Eu estava jantando nessa hora do gol, onde teve a falta do Gabigol. A minha filha, a gente estava junto jantando. Ela lamentou. Disse, filha, calma. Não se lamenta ainda. Mas está todo mundo comemora. Eu disse, calma, filha. Vai ter VAR. E eu acho que vai ser falta. O mais bacana era olhar as imagens do torcedor do Grêmio. Quando parava, o pessoal rezando direto. A reza foi forte ontem. Não, é muito engraçado. O único lance que eu acho que o árbitro errou no jogo foi não expulsar o Michel. Ah, eu também achei. Ele olhou no VAR, ele tinha condições... Não por ser colorado. Eu estou falando... Não, aquele lance foi muito forte. Porque ele pega, ele pisa, ele dá por cima. E pisa no tornozinho ali. Podia ter quebrado a perna no lugar. Mas foi sem querer, Felipe. Em todos os lances, o Grêmio foi da bot. O Grêmio errou o bot ontem. O Grêmio ontem estava... No primeiro tempo, o Grêmio estava completamente perdido, dominado total. Olha, aqui temos já participações dos nossos telespectadores. O Edson Fidencio Maia. Boa tarde, Benhuri, bancada. Temos um mano de lexuga no gol. O que é isso, Benhuri? Mano de lexuga. Mano de lexuga. Ah, está tudo junto aqui. Mão de alface. Mão de alface. Gostaria de ir no jogo... Gostaria de ter ido no jogo de ontem, mas não consegui ingresso. Observei que se estivesse assistindo ao jogo no lugar do Paulo Vítor, o resultado seria o mesmo. Pois todas as bolas que foram no gol, foi caixa. Não hablas em espanhol? Não. Mas é que está tudo junto. Lexuga? Só um comentário sobre isso, até porque eu participo lá no Internacional. Para sócio já está difícil conseguir ingresso. Quem não for sócio não vai mais nesses jogos. Eu não sou sócio, mas eu tenho o meu cunhado... Tenho um amigo, cara. Não, eu tenho o meu cunhado e a gente compra... Mas assim, por exemplo, nesse agora jogo, a Arena não liberou a compra do ingresso do acompanhante. Não tem como. Tu só podia comprar o teu. E assim, cara, o preço, R$450,00 pela cadeira Gold. Talvez... Se a gente for olhar, só tinha... Talvez tu consiga... Não, mas daí é assim... Não, mas daí é assim... Não, mas só um pouquinho. Daí tu vai na cadeira Gold, perfeito. Estacionamento. Não, não. Tu vai na cadeira Gold. Só que ninguém assiste sentado. Todo mundo assiste de pé. Então tu paga R$450,00 se tu não tem o desconto, para assistir de pé. Então tu paga R$35,00, R$40,00 e vai na geral. Tem mais emoção ainda. Não, é mais emoção. É melhor. Você é a vibe do baseado, tu desce, quem gosta. Eu não curto, mas... Eu tenho cadeira internacional e vou lá na geral, cara. Adoro. Não, eu também acho legal. O Carlos Alberto Kuntz. Bom programa, amigos. Não esqueçam, quero minha caneca. Tá bom, Carlos? A Ana Cristina Pires, o Everton Froner, Neurilene Kray, Lucas Curran, Jorge Trelha. Todos estão assistindo. Também tem aqui o Neurilene. Um abraço aos participantes. Hoje em Osório. Muitas aulas. Grêmio teve sorte. Jogou muito mal. Bom, vamos pegar o patrocínio do Neurilene, porque é brincadeira. O homem está em todo estado, dando aula. Beat Tênis. É faturar muito. Botamos a foto dele. Está lá a mão de ajudando a faixa já, né? Ou ele só bota o que ele ganhou, mas eu também todos. Eu queria mandar um abraço para o Everton, o Everton Froner. Eu estou devendo para ele. Ele mandou uma mensagem. Estou devendo para ele, estou devendo para ele uma mensagem, porque Pires, ele quer fazer... Eu também. Ele quer fazer, provavelmente, no começo do ano que vem, uma homenagem para esses 25 anos de conquista da Frango Sul, aqui em Novo Hamburgo. Ele tem um programa também lá em Igrejinha, em Três Coroas. E eu estou devendo essa mensagem para ele. Vou mandar ainda essa semana. Vou dar uns três dias de... Ele cobrou ao vivo aqui, ó. Vai ali. Ah, ele falou, ele mandou um abraço poleto. Não, não, vamos fazer isso. 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 Exatamente, ao vivo. Não tem lugar. Não, não. Eu não recebi, não vi. Agora não dou. Esse Miguel não dá. Até não vi, não recebi. A Isolde lá de Dois Irmãos, parabéns pelo programa. Um abraço para o amigo Benhor, um abraço. O Luiz Lazaretti, boa tarde, amigos. Gerson colocou o meio campo no bolso. Flutuou sozinho e ditou o ritmo do jogo. Ninguém encostou no cara. Mas eu acho... Alguém jogava esse cara aí? Onde é que ele jogava? Ele era do Fluminense, foi para o Roma. Ele está para o Roma. Não, não, agora ele estava na Fiorentina. É, não, mas ele era do Roma. Ele pertence a Roma. Ele pertence a Roma. Ele está convocado, vocês vão ver. Não, mas vai ser. Mas vai ser, vai ser. Acho que ele tem uns 22 anos, né, jovem. Acho que está na hora do Tite começar a mudar esse troço aí, né? A hora de jogar. Tem um jogador bom aí, pô. Agora ele não convocou do Brasil por causa desses jogos, né? Isso sim, mas está na hora de jogar. E o Gerson tem uma coisa, né? Na hora de tirar um pouquinho os bruxinhos e botar um pouco de jogo. O Gerson joga aberto na direita, cortando para dentro. Joga de primeiro volante, joga de meia. Tem um Bruno Henrique e um Everton, está certo? Foram convocados. Mas tu não pode deixar. Tu não pode prescindir do jogador desse. Agora o Flamengo criou um sistema de jogo, um modelo de jogo. E daqui a pouco, quando tu está posicionado, apareceu o Arão para cruzar a bola no segundo gol, que foi anulado. Então, assim, o Flamengo está bem encaixado com jogadores de qualidade. Eu fui olhar o jogo lá no Maracanã e tu olhando de cima é melhor. Esse cara participou de todas as jogadas do Flamengo. Não, mas a movimentação, ele vai na direita, ele vai na esquerda, ele volta. Assim, ó, é impressionante. A movimentação, para quem gosta de movimentação tática do jogo. A transição, né? Tu vê a transição dele. Tu vê a transição do Flamengo. É rápido, é um time intenso. Os dois laterais vão e voltam e voltam. Tu marcar o Felipe e o Luiz. Tu marcar o Rafinha, marcar o Everton Ribeiro e marcar o Arrascaíta, cara. E depois o seguinte, eles entram por dentro e por fora. É melhor, tu não sabe por onde eles vão passar. Eu só quero saber agora qual é que é o resultado do exame do Felipe Luiz. Por isso, Poleto, que... Mas tu está secando o exame. Não, não estou secando, eu quero saber. Faz parte. Eu tenho certeza que o pessoal do Flamengo está secando a recuperação de Jean-Pierre. Por isso. Porque o game não tem hoje. Mas o Luan se apresentou bastante, né? Pires, assim, ó... Do jeito que ele estava ontem, ele muda o dia. Ninguém desaprende a jogar futebol, tá? Mas o Luan tem que caminhar muito ainda para voltar a ser o que ele era. Ele não é um jogador intenso mais, né? O Jean-Pierre é muito mais preparado. Mas assim, o Luan, ele nunca foi intenso. Mas ele... Ele tinha lampejos de intensidade. Mas daí ele resolveu... Mais frequente. Não, mais frequente. Perfeito. Crack de bola. Jean-Pierre é regular. Cara, tu não pode ser crack de bola... O único cara que podia ser crack de bola a cinco minutos era o Romário. Dava a bola para o cara a cinco minutos, ele fazia dois gols. E o Jean-Pierre é um jogador regular. Ele é outro nível físico também. Vamos ver, vamos ver. E aí, Benhor, mais mensagens? Eu estava olhando o teu ali, acho que chegou para o filho do Zé Carlos Marques. Abraça, Eduardo Pires. Deixe um abraço também para a bancada toda. E ao meu amigo Felipe Becker. Abraça. O Zé Carlos Marques, auxiliar técnico aí do Luiz Carlos Vink. Vamos ver o que falaram os personagens do jogo. O Paulinho está preocupado aí com a... Preocupado, né? Entre aspas. Preocupado ao contrário. Está dando uma secada no Felipe Luiz. Não, não faço. Pelo amor de Deus, não vou querer... Não, dia nenhum. Eu só quero saber por quê. Ele pode ficar bom dia depois do jogo e está tudo certo. Eu assisti o jogo e assim, e esse lance foi o único lance que eu não vi. Eu vi o gol depois, porque eu estava fazendo pipi no banheiro ontem e esse lance eu não vi. E depois eles não recuperaram a questão. Mas sabe por quê? Porque ele passou desapercebido por causa do contra-ataque do Grêmio. É, eu vi ele saindo caminhando depois para o vestiário. Eu não vou falar de novo, porque é contra-ataque. E agora o Felipe Luiz, não é? É o Felipe Luiz agora ou é o Michel? Michel, né? Michel está falando sobre este empate. Que não foi bem no jogo. Michel, volante do Grêmio. Resultado e da atuação dos dois times. Dois times qualificados. A gente viu aí dois jogos em cada tempo, na verdade. O Flamengo jogou mais no primeiro tempo e no segundo tempo a gente conseguiu trabalhar mais a bola e chegar na área adversária. Tanto que a gente teve duas chances claras ali que o Diego fez a defesa. Mas isso serve de aprendizado. Nosso primeiro tempo foi bastante ruim. O Renato pediu que a gente jogasse. Ele pediu no intervalo que a gente jogasse mais. E foi o que a gente fez. Era o melhor momento do Grêmio quando acabou tomando o gol, Michel? Sim, o Renato até acertou isso. A gente tomou o gol no nosso melhor momento. A gente tinha acabado de fazer duas chances de gol claras e a gente acabou tomando o gol. Mas essa é a força da nossa equipe, né? Não se abala. Conseguimos esse empate. E você esperava, Michel, essa atitude do Flamengo atacar desde o início? Dá para dizer que surpreendeu vocês? Não, a gente já esperava. A gente sabe que o elenco do Flamengo é diferenciado. Os jogadores de nível seleção na Europa e os caras vão jogar, os caras vão atacar. Por um lado, isso é bom. Normalmente, eles se abrem, né, Maicon? Está aí a entrevista do volante do Grêmio. Está aí, então, o Michel, volante do Grêmio, que inclusive saiu para a entrada do Maicon. Ontem nós debatimos aqui, né, Benhuri, em relação à presença do Michel, que daria mais poder de marcação. Até, inclusive, dá. Mas, com o Maicon, o Grêmio, a tendência é ter mais posse. Ô, Eduardo, uma das questões... Posse de bola. E até pela condição do Maicon, né? O Renato até falou no final do jogo isso, na entrevista, que ele não tinha muita condição de jogo. Mas, se tu pegar isso contra o Atlético Parnaense, contra o River, lá no outro ano, e ontem, o Grêmio precisa da posse. Então, para precisar da posse, para poder descansar, precisa do Maicon. Ontem eu fui a favor do Michel, não sabia exatamente a condição do Maicon, né? O Renato explicou, volto a dizer depois. Mas o Grêmio precisa dessa posse. Ele não pode depender só do Matheus Henrique, que ontem não foi bem. O Michel não consegue, né? Não tem qualidade de saída. Tu vê que o Grêmio, quando roda a bola e jogou com aquela bola entre as linhas, ou, né, vertical, é o Maicon, né? Não tem. Não tem. O Grêmio não teve troca de passe ontem. O Grêmio errou demais passe. O Grêmio não teve troca de passe. Não é que o Grêmio não tinha posse de bola. Ele não conseguia trocar passe. Porque o Flamengo apertou de tal maneira que o Grêmio estava zonzo no primeiro tempo. O Maicon volta, volta o Jampier, volta o... O Jeromel. O Jeromel, né? Volta a Meitinho. Menos o Léo Gomes, né? 68% era posse no meio tempo. Chegou a picos de 80%. Nossa. A Rode é o mesmo, né? Então, é uma posse muito alta. Se tu vai contar os dois balões, ou os três balões que a zaga deu, já é quase 90%. Ah, é verdade. Vamos ver o que o Felipe Luiz fala da lesão, né? Que ele tirou ele do jogo. E foi, inclusive, nesta queda do Felipe Luiz que deu o contra-ataque do Grêmio e o gol do Grêmio. Depois, nós vamos falar na volta aí da palavra do Felipe Luiz sobre o fair play que queria o técnico Jorge Jesus. Falando do Felipe Luiz. Felipe Luiz. Pra pensar, por exemplo, no final de semana? Não sei. O que vai dar amanhã, mas muita fé não vai ser não. Felipe, o que chamou a atenção no lance ali é que você ficou caído e aí logo em seguida saiu o gol. O Everton Ribeiro poderia, de repente, ter chutado a bola pra fora. Vocês chegaram a conversar ali. O Everton chegou a te ver caído. Notou que estava sem alguém do lado esquerdo ali? Não sei. Eu no lance, eu estiquei demais o joelho e realmente a dor foi muito grande. Eu não conseguia nem conseguir ficar no campo e até agora está doendo pra andar. Mas não doendo, mas está estranho. Mas, como eu falei, acho que o fair play no futebol, cada um tem o direito de fazer ou não. Eu sou a favor do fair play. E não porque eles não fizeram. No próximo jogo eu não vou fazer. Eu vou fazer. Se a bola não me pertence, eu vou devolver a bola pra eles. Mas acho que a gente tem que dar exemplo nesse sentido. E eles escolheram não fazer. Fizeram o gol. Mas eu sou a favor de ganhar, merecendo ganhar. E, como eu falei, cada um tem o direito de escolher. Se quer fazer o fair play ou não, eles escolheram ou não. E, como eu repito, eu farei. Sem problemas. Está aí, então, o Felipe Luiz com imagens da nossa parceira aqui, a Rádio Galera. E aí, gente? Fair play reclamado pelo Jorge Azuz. Reclamado aí pelo Felipe Luiz. Que o Grêmio não teve. Estava lá, caído, no campo de ataque do Grêmio. Eu acho que é um jogo de meio de campeonato brasileiro, ele fazia o fair play. Mas tu está perdendo um jogo em casa. 44. Os jogadores do Flamengo entregaram a bora pro Grêmio. Tem uma possibilidade de um contra-ataque. Pode empatar o jogo. Que fair play. E o Everton? Por que o Everton não botou a bola pra lateral? Eu fico com a resposta, ou com a colocação do Jorge Azuz na coletiva, que ele disse, olha, poderia ter feito fair play, só que assim. Da bandeirinha de escanteio, onde estava o Felipe Luiz, até o gol que nós tomamos, teve 100 metros que nós podíamos ter feito alguma coisa. Quase o campo todo. Entendeu? Então, é muito difícil. Tu fica a desculpa, né? Parece que todo mundo parou, né? Que não foi o caso. E não foi o caso. Toda tarde do Grêmio, ela saiu. Teve a recomposição do Flamengo. Os jogadores do Flamengo não pediram pra parar a bola. Se for atrás, não estava... Ninguém falou nada. Deixa eu só tirar uma... O Rafael da Santo Afonso botou assim, Bah, coitado do Jerry hoje na hora do almoço. Por que será, hein? Eu estou de dieta. Olha aqui, o Everton Frohner colocou aqui também. Vale também pro Eduardo. Está gravado. Se não cumprir o jurídico, já está atento. Aí é. Estamos no compromisso. Até o final da semana, nós vamos mandar essa mensagem. Nós estamos cheios de advogado. Nobre Felipe, ontem estava o Magnus, né? Nós estamos... Não, não. A gente está se... O corpo jurídico. Mas é errado. O corpo jurídico. Eu honrosamente serei um dos homenageados e não mandei a mensagem. Eu estou em débito com o Everton. Aliás, é um grande, um baita projeto aí do Everton Frohner, como disse o Márcio Poleto, de reunir a galera lá de 94, 95, da primeira Superliga. Foi a primeira Superliga de vôlei e o Poleto estava lá. E nós já estamos com 25 aí. E eu acompanhei. As primeiras transmissões da minha carreira foram na Superliga Nacional de Vôlei com o ginásio da ginástica lotadaço, né? Sempre, todos os jogos eram grandes jogos. Mas também não tinha... Não era como era hoje, né, Poleto? Tinha o... Não era... Cada lance era ponto, né? Sim. A partida... Não tinha a vantagem. Durava cinco horas do ano. Cinco horas. E era janeiro, fevereiro, um calor insuportável. E os caras jogando cinco horas dentro do ginásio da ginástica, né? Contra a Palmeiras, contra a Susana. É, ali naquela decisão, assim, eu acho que o jogo mais... Nós tivemos dois jogos muito longos, né? Que foi na semifinal contra o Palmeiras. Porque foi 3x2. Que um dos sete nós ganhamos até de 15x2, se eu não me engano, naquela época. Nós precisávamos ganhar e ganhamos de 15x2 ou 15x3. O Palmeiras para o Giovanni Gavi. Isso. E depois... E depois, na final, aqui contra o Santos, nós ganhamos lá 3x1. E aqui, eles estavam na frente, a gente virou e fez 3x2. E daí a final lá foi mais... Bom, o jogo não terminava nunca. Era incrível. Eu acho que depois daquilo ali, o pessoal do vôleibol, da FIB, lá, pensaram assim, não, vamos diminuir. É, logo depois foi mudar. No ano seguinte... Não, no outro ano, dois anos depois, entrou o Líbero, né? Que está aí até hoje. O Paulinho já fazia Líbero naquela época. O Paulinho já fazia. Eu tinha jogadores aí. O Paulinho depois seguiu, foi para a seleção como Líbero. O Kidd foi para a seleção, o primeiro Líbero da seleção. E acho que foi 4 anos depois. Daí teve várias, né? Teve por tempo. Te lembra? Fazia 7 por tempo. E não deu muito certo. Daí os caras faziam que nem futebol, né? O cara dá um balão para cima. Ou ia pegar a bola, ia pegar a bola caminhando. O tempo correndo, o brasileiro. Exatamente. E aí não tem como fazer o Brasil. É fazer fair play. Não, algumas coisas... Não, algumas... Mas algumas coisas do Brasil são assim. Não adianta. No Brasil tem algumas coisas que são corretas. São só do Brasil. Mas o que você vai aplicar não vai dar certo. Ontem eu recebi uma internet ontem, e a internet é espetacular por causa disso. O cara, ele aluga pneu para fazer a vistoria do carro. Ou seja, o cara aluga um pneu novo... Sensacional. Para te fazer a vistoria. Devolve o pneu para o cara e depois tu põe teu pneu careca. Eu vou te contar uma minha. Cara, pelo amor de Deus, fui pego... Os caras são bons. Os caras são bons. É tudo junto. A gente tem que ser melhor. Agora, o que a gente dá de jeitinho para fazer as coisas é impressionante. Eu vou contar uma minha. Eu aluguei um carro no Rio de Janeiro. Não, aluguei um carro no Rio de Janeiro. Eu aluguei um carro no Rio de Janeiro e bebi uns tragos. E aí a balada segura me pegou. E tinha os motoristas de táxi já de plantão para dobrar a quadra e tu ia embora o carro. 150 pilas, podia sair com o carro. Meu Deus. É, isso aí. Passando a limpa, antes do intervalo, a questão do jogo do Grêmio, Benhor, acredita que o Grêmio possa reverter as situações e classificar? Eduardo, hoje tem 20 dias, né? Tem 20 dias para o Grêmio se preparar, para recuperar seus atletas. Com certeza o Renato e o seu staff vão estudar muito o Flamengo, né? O Flamengo joga... Mas estudaram e não adiantou? O Flamengo joga 100% no Brasileiro. Não sei se vai. Vi a entrevista do Jesus ontem. Achei que o Flamengo, no segundo tempo, caiu muito a questão física. Bastante. Se foi coincidência ou alguma mudança do Renato. O ponto de São Paulo foi igual. Mas o cara precisa de tempo para avaliar isso, né? Mas são 20 dias. Muita coisa pode acontecer, mas acredito, sim. Eu acho que o Grêmio, como foi contra o Palmeiras, com a desvantagem de ter perdido na arena, né? O Grêmio foi lá e virou, né? Poleto. Olha, o Grêmio teve na situação contra o Palmeiras, numa situação bem pior. O Grêmio perdeu em casa e naquele momento dizia-se que o Palmeiras era a melhor equipe, a equipe ia ser batida na Libertadores. E o Grêmio foi a São Paulo e conseguiu reverter. Eu acho que o Flamengo, ele tem a vantagem do 0x0, que é uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. Só que o Flamengo não é time para jogar para 0x0, ainda mais no Flamengo, ainda mais no Neonar, ele vai querer fazer três. Vai fazer gol. Entendeu? Então, assim, vai ser um jogo de igual. Pelo menos um faz. Vai fazer um jogo de igual para igual. O Grêmio, eu espero que melhore, que o Renato tenha mais peças de reposição. Eu espero que os jogadores que ontem não tiveram a um nível de uma decisão estejam melhores. Eu tenho uma grande esperança de que o Grêmio faça um jogo de igual para igual. E jogo de igual para igual, no Maracanã, Grêmio e Flamengo, é qualquer resultado possível. Felipe. Eu acho que é jogo de dois gigantes, como eu sempre coloco, totalmente aberto. O Grêmio reforça o time com três jogadores importantíssimos, que fizeram muita falta, são os setores que mais fizeram falta no Grêmio. E o Grêmio tem esse estigma, ele tem essa coisa de decisão. Ele tem, eu sou colorado, mas o Grêmio tem. Os caras brincam da imortalidade, eu sei que não existe, mas o Grêmio chega decidindo e muitas vezes decide e mata o jogo, contra o Palmeiras. Quem diria que o Grêmio ia passar do Palmeiras? Ninguém diria. Perder em Porto Alegre. Então assim, perder em Porto Alegre e ser eu perdendo 1x0. Verdade. Jogo totalmente aberto. O Flamengo não vai mudar o estilo do jogo, vai jogar para cima. Igual. Uma bola dessa aí, o Grêmio faz um gol, acabou com o Flamengo. Descontrola, ainda mais com uma torcida que ela cobra muito, ela canta, ela ajuda, mas ela cobra. Ela cobra muito. Tem que estar há 25 anos sem chegar em uma final. Ela está carente de título. Então ela vai a qualquer coisa, ela não incomoda igual. Pela entrevista do Jesus, ele vai poupar alguns atletas a partir de agora. E essa é a questão do preparo físico, porque são mais três semanas se ele não poupar, que vai gastar. E é quarta e domingo, né? Até o jogo da volta são cinco rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Cinco. Se ele não poupar, o Flamengo joga três fora, o Grêmio joga três em casa. Eu acho que ontem ele notou que ele tem que poupar. E o Flamengo está disputando o título, o Flamengo é líder. Está de líder o Flamengo. Para a gente ir para o intervalo, a mensagem da Caroline Lopes, goleiro não é máquina. Se tomou o gol, frango. Seja por nervosismo ou decisão errada, é porque a linha não fez a parte dela. Não jogou M nenhuma. Culpa do goleiro e culpa da linha também. E um minuto de silêncio para o Inter, que está morto, com seus dois ótimos goleiros e sua linha maravilhosa. Eu tenho aqui o Marcos Zalã, ele coloca assim, pelo que vi ontem, não tem nada decidido. Coloradão ele, né? Acho que dá para virar o Maracanã. Aí ele bota, virar uma goleada do Flamengo. Vamos ao intervalo e na sequência nós voltamos para falar do Internacional e também da carreira do Poleto no vôleibol. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assumpção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. A Yeager Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Yeager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Yeager Águas. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô amigos, estamos de volta com o Debate Bola aqui na Vale TV até uma e meia da tarde. Benhur Pereira, Márcio Poleto, Felipe Becker. Esta semana e semana passada também, uma coisa que tem acontecido no futebol brasileiro que pode estar virando alvo de todos os torcedores. E o que eu acho profundamente lamentável, Felipe Becker, Poleto, Benhur Pereira, é o torcedor invadindo treino para cobrar de jogadores. Alguém abre o portão para esses torcedores invadirem o espaço de trabalho desses jogadores. Eu acho de uma imbecilidade tamanha de torcedores. Se acontecer aqui no Novo Hamburgo, se acontecer no Aimoré, eu penso da mesma forma. Veja o que aconteceu no Botafogo, por exemplo, ontem. Pode botar as imagens. O torcedor invadindo para cobrar do jogador, cara, isso não tem cabimento, Felipe. Em primeiro lugar, está invadindo propriedade privada, né? E é muito fácil tu invadir quando tu está em 25 pessoas. É muito fácil. Só que ali não estava, hein? Ali se o jogador resolve... Não, mas assim, eu vi as imagens, essas imagens é a primeira que eu estou vendo. Eu vi as imagens da invasão contra o Fluminense, foram assim... É uma coisa constrangedora. Eu me lembrei em menores proporções. Falei essa semana na rádio, aqui na Frangosul, no ano depois que nós fomos campeões, durante o treinamento, privado mais, quem queria assistir o treino na Frangosul, dizia, olha, vou lá assistir o treino na Frangosul. E nós estávamos treinando lá e era um treino, correndo na mão e na pouca... Da arquibancária o cara começou a xingar o treinamento. Ah, porque não vai na bola, porque não sei o quê. Porque o Carlão, ninguém menos que o Carlão, parou o treino na Frangosul Magrão. Sai, né? Pode ir embora. Não, não, vamos treinar aqui. Nós estamos treinando, nós estamos trabalhando para melhorar. Tu pode ir embora. Enquanto tu não sair, nós não vamos sair daqui. Nós vamos parar, nós vamos voltar a treinar. É, isso não existe. Agora tem o também... A cor e vence, é dos... Coloca o do Cruzeiro. Ah, não, do Cruzeiro... Aí foi o do Cruzeiro, cara. Eu acho que essa invasão aí da torcida... Alguém abre o cortão para eles entrar. Tu sabe o que é o pior? O pior? A gente não viu ainda o resultado, por exemplo, do jogo do Cruzeiro. Nós não vimos do Botafogo. Sabe o que é o pior? O cara do que entrou e invadiu do Fluminense, ele acha que ele fez certíssimo. Porque no domingo... Ainda vai se o time ganhar, né? No domingo o Fluminense ganhou 2x0. Reserva do Grêmio. Eu ganhei o jogo. Exatamente. Torcida organizada estava ganhando o jogo. Assim, ó, sete horas, seis e meia ele estava no WhatsApp, galera, vocês estão vendo? Nós fizemos certo. Quando perder de novo, vamos ter que invadir de novo. Esse é o problema. E eles não sabem que você prejudica. Entendeu? Prejudica o grupo, deixa o pessoal nervoso, preocupado. Eduardo, deixa eu contar uma. Quando eu jogava no Vitória, o treinador era o falecido Mário Sérgio. Então, se abria as arquibancadas no Barradão para assistir o treino. Então, tinha 600, 700 torcedores no treino. E aí, aconteceu que o Poleto falou a mesma situação. Um cara lá começou a falar dos jogadores. Ele parou o treino. Ele foi na frente da arquibancada. E se continuar, eu vou retirar todos vocês ou eu acabo com o treino. Silêncio total. Ah, mas é... Com 600 pessoas caladas só. O Mário tinha muita moral na Bahia, né? Eu acho, senhor, é muito de tu deixares, entendeu? E nessas situações que a gente vê, é impossível que não tenha diretor de clube. E tu sabes disso. E tu trabalha. Que não tenha diretor que não diga... Não, pode ir lá. Pode ir lá que eu vou... É isso que eu questiono. Pode ir lá porque o fulano vai deixar o portão encostado. Não tem como entrar nos clubes, né? Se tu não quiser, não tem como entrar. Pelo amor de Deus, só um pouquinho. Então, o cara não vai gostar agora que o Pires diga uma coisa. Ou que tu digas uma coisa. Ou que algum convidar de uma coisa. E o cara vai bater na porta aqui. Vai querer entrar no programa para parar. E vai te dar um tiro. É. Pelo amor de Deus. Mas isso aí já acontece há tempo. Isso é culpa das direções. E isso aí é culpa, tá? Da política do clube. Isso é culpa da política do clube. Vê se o pessoal entra no Atlético Parnaense. Eu convivo com isso. Isso aí é culpa da política do clube. Isso é voto para um. É voto para outro. Com certeza. É querer derrubar gente. Isso é culpa da política do clube. Então, pode ver que nunca. Isso acontece há anos. Já viu alguém tentar parar com isso? Então, faz parte. Tem uma eleição. É no aeroporto. Tem uma eleição no final do ano. Eu pego esses caras aí. Olha aqui, ó. Vocês tomam um instrumento tal. Estão liberados ali. Vamos tirar a bancada lá. Vamos votar em nós. Eu sempre participo disso. Funciona bem assim. Notícia do futebol brasileiro. O Adilson Batista é o novo técnico do Ceará. que também está cumprindo todos os requisitos para cair. A Adilson Batista. Não largou? Não. Anderson Moreira caiu. A Adilson Batista assumiu. O que ele estava? Aí você me pergunta há quanto tempo ele estava parado. Eu até achei que era o Lisco que ia assumir. Não, o Adilson Batista. O dirigente gosta de inventar mesmo, né? Eu fui dirigente e já inventei também. Eu como gosto. Meu Deus. Internacional. Agora na tela para você. O treino do Inter. Da Alessandro volta a treinar com bola. É a opção para enfrentar o Cruzeiro. E hoje pela manhã o técnico Odair Helman fechou o treino porque tem um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro que está lá. Eu tenho medo desse jogo. É, Felipe. Pelo histórico do Internacional tem medo. O Adalessandro está voltando. Pelo histórico do Internacional tem medo desse jogo. O jogo é... Lá em Minas. É lá em Minas. Lá em Cruzeiro. Lá em Cruzeiro. Lá em Cruzeiro. Mas assim, quem viu o Cruzeiro no último jogo contra o Goiás, por favor. Só que o Cruzeiro está com todas as ferramentas para cair. Também. Igual ao Internacional de 2000. E tenta fazer certo, dá errado. Salário atrasado. Sim. O presidente metendo a mão. Pelo que eu estou vendo, o grupo tem os velhos, os cascudos, e o outro é agorizada porque o Sene queria botar agorizada, daí os velhos não deixaram, tinha que botar os velhos para jogar. As boleiras quando mandam, quando mandam, e o presidente metendo a mão, não tem como. Salário atrasado. E agora tem reunião do Conselho para tirar o presidente, pegar o diretor, que está todo mundo. Isso é caso de polícia, Cruzeiro é caso de polícia que nem o Inter. É outro clube que está cumprindo rigorosamente os requisitos para ser debaixado. Está imitando o Inter. O Internacional fez a sola. Mas tem uns seis aí. Tem uns seis, sete ali. Mas dentro de clube... Não, tudo bem. Mas assim, nós sabemos que Chapecoense e Havaí vão cair. Vão cair. Porque assim, tu não vê qualidade nos times para sair daquela situação ali. O Havaí até teve duas vitórias, depois tomou oito gols em dois jogos. Argel Fux renovou até o final de 2020 lá no CSA. Olha aí. O CSA pegou o Havaí, eu acho que... É, esse é o jogo. Eu vou te dizer, toda a rodada, quando o Inter estava caindo, eu dizia, mas tem uns times muito piores. Caiu. Caiu. Mas o Inter também, assim, cara, ele tomou, aquele gol que ele tomou de ombro do centroavante do América Mineiro, lá, aos 49. Mas o Cruzeiro deve estar tomando igual. E daí depois o Inter fez tudo que tinha que fazer, ganhou fora, não sei de quem, e veio perder em casa, ou empatou em casa de Fierência. Mas o Cruzeiro está fazendo igual. É, está igual. E ontem teve dois jogos do Campeonato Brasileiro, partidas atrasadas. O Vasco do Lucha venceu em uma independência 2x1 do Atlético. Que campanha de recuperação do Lucha. O Lucha perdeu em casa para o Corinthians. O Lucha com aquele migué dele, vamos lá e vamos, vamos. Está certo, perte o chão. Aí está recuperando o Vasco, não cai mais. Eu estou recuperando o Vasco. É. A Edenilson falando sobre o momento do Inter e esse jogo com o Cruzeiro. Acho que sim, né? Acho que por mais que teoricamente não fosse certo, é o que acontece, né? A expectativa, ela gera ela gera esse sentimento de frustração quando a gente não alcança os objetivos. Acho que até mesmo para a gente, né? Imagino para o torcedor que vive do clube e ama o clube. Então a gente entende essa frustração. Mas como você falou, acho que os nossos números são bons. lógico que poderiam ser melhores, poderiam ser piores também. Então não dá para a gente se lamentar. A gente tem que pensar na frente e é o que a gente vem fazendo. Vem pensando a cada jogo como se fosse útil. Está aí então Edenilson, jogador que tem uma regularidade muito boa, né? Benhur, Poleto e Felipe Becker dentro do Internacional. Ainda mais agora com a volta do D'Alessandro. Não tenha dúvida, Eduardo. E tem uma questão que nós estávamos falando aqui. Eu acho que o Edenilson, o Edenilson, eu acho que o Edenilson, pela série de jogos que teve, decisivos, naquele vai e vem dele, sempre sendo um destaque, chegou o momento que o jogador sente, né? Cansaço, daqui a pouco já não está naquele ritmo todo. E a gente estava falando, eu acho que o Internacional não tem alguém que poderia substituir em algum momento ele para dar um descanso. Mas agora, quem sabe, não se recupera com esse tempo de treinamento. O Internacional ganhou a semana, né? Então isso é bom. Eu quero perguntar para o Felipe em relação a essa semana que teve aí uma discussão do Emerson Santos com o Guerreiro. Isso tudo ainda é reflexo da perda do título? Ou isso é normal num treinamento? Ah, isso acontece quando está no meio de temporada, no começo de temporada. Uma chegada mais forte ali, o cara se irritou e deu. E aí o Paulo Guerreiro deve ter dito que quem é? Tudo na ordem do dia para estar no programa. Às vezes nem diz, às vezes é uma coisa de momento ou o cara brigou com a mulher. Não é, Benhur? Claro, o cara ficou irritado. Não é questão de resultado. Mas a questão de... E o Guerreiro vem com toda a pressão. Tem a ressaca ainda da classificação? Ah, sim. A classificação tem, isso é óbvio. Lógico que sim, óbvio. Se tivesse sido campeão os caras até... Não, tem a ressaca da classificação e tem a ressaca do jogo contra o Flamengo. Que foi duro ali. Foi. E outra coisa, o Terracional teve que correr muito ali. Né? E outra coisa... E o Guerreiro também se sente um pouco culpado porque ele errou, né? Ele errou, ele errou. Felipe, o Emerson Santos só pensando numa situação, né? Eu posso jogar, né? Ele tem certeza que pode. Eu posso jogar, então ele deve estar dando tudo no treino. Quer dizer, tu pega o Guerreiro... Agora, olha, eu não gosto de falar mal de jogadora. Agora, o Klaus separaram na maternidade do Bressan, né? Que é ruim, né? É, eu não gosto de falar mal de jogadora. Mas o Klaus é muito fraco. E o menino esse, o primo do Argel, que não é primo do Argel, o Fuchs, eu acho que vai ser um pai de jogador. Eu me lembro o Lúcio. Eu não gosto de comparar também, mas ele tem uma passada larga, ele tem personalidade, ele vai, ele conduz a bola. Eu gostei desse menino aí. A Dilson Albanás, grande abraço ao meu presidente Felipe e a todos do programa. Esse evento é boa demais. Quem mais está na audiência aqui do programa? O secretário João Luiz Ferreira da Silva, o Preto, Leandre Stunf, compartilhou o programa, o Dirceu Hugo, nosso goleiro, Gerson Oliveira, Rafael de Santo Afonso, e aí, Benho. Abraço ao Joaquim, lá do Pio 12, está assistindo o programa ali, mandou um abraço, e aí eu deixei passar que a Fabiane, lá de Porto Alegre, jogo horroroso, como o Grêmio fez no primeiro tempo, não vai acontecer novamente. Tomara que não, se Deus quiser. Tomara que não. Fotos aí do... Deixa eu só antes o Joãozinho, massagista, que mandou uma mensagem, pedindo... João Bueno. João Bueno, para dar uma força para ele aí, se algum clube precisar, ele está à disposição aí. ele estava no Barra, em Santa Caterina. E eu assino embaixo, trabalhou comigo. Trabalhou contigo, né? Trabalhou comigo assim embaixo, baita cara. Baita... Eu acho que trabalhou... Não, não, contigo não, acho. O João Locke está mandando um abraço para todos, principalmente para o Felipe Becker. Grande João. Obrigado, João. Esse é, gente, boa demais. Baita... E conhece muito o futebol. Muito. Imagens desse cara aí, ó. Quem atuou ali, o... Ali é o Bocão, dois falecidos nessa foto, né, que era um craque de bola. O Bocão, Seleção Brasileira, que está do meu lado ali. E... Mas eu não sei onde é que tu está, Alvaro. Eu estou... Eu sou aquele rapaz, é metade de mim, aquele rapaz aqui. Ah, sim. O número 15, metade. E do meu lado está o Bocão, que tinha problemas naquela época já, de droga, de droga, que já tinha problemas, é. E nós tínhamos uma temporada em Suzane espetacular, mas, assim, realmente o grupo abraçou o Bocão, porque foram várias... Tu vê quatro jovens, dois morreram, que triste. É, e o outro, esse, o outro, José Nias, que era, assim, era o meu parceiro lá em Suzano, e já jogava lá quatro temporadas e me acolheu de uma maneira espetacular lá, a gente fazia churrasco direto na casa dele. Tem uma história de um churrasco espetacular pra contar que ele chegou assim, não, vamos fazer um churrasco em casa, vamos fazer um churrasco em casa. Aí tá, daí quantos pessoas são? Umas 15, quase o time inteiro. Beleza, né? O churrasqueiro, delegação. Quando ele falou que ia buscar, eu não sabia nem o local, pelo amor de Deus. Olha, isso é tu, Poleto. Isso aí sou eu, na Frangosul, isso aí é no mundial, no sul-americano, em 1991, lá em Ribeirão Preto. Eu mandei a mensagem pra ele, pô, tu tá fininho nas fotos, Poleto. Ele disse, é, mas quando era atleta, assim, mas tu tá muito fininho. Muito fininho, e com cabelo. Com cabelo. Tá voando, né? Tá voando, né? Isso aí é lá em Ribeirão Preto, isso aí é no sul-americano que a gente perdeu a final pro Banespa, Banespa de Marcelo Negrão, de Tand, de Giovanni, de Maurício, de Amauri, de Léo, olha, é impressionante. Só ruim. E nessa época, nessa época, tu podia treinar sem camisa ainda. Lá atrás, é o meu grande amigo, Marcelo Dutra, né, que treinava sem camisa, né? Pelo amor, o cara tem patrocínio da rainha, e daí o cara vai treinar sem camisa. Mas o futebol, antigamente, eu não sei o que tem camisa. Também, meu pai, o meu pai tomou, cada um com uma camisa. O coletivo era camisa contra a senha, cara. Isso aí, é aí que o cara vê que o cara tá ficando meio velho. Olha a recepção, Felipe. Espetacular, entregando, né? Naquela época, naquela época, meio tinha que passar, né, meu amigo? Não adiantava. Hoje é uma barbada, hoje o cara sai entre o Líbero. Tu pifava eles, velho. Pelo amor de Deus. O Roese, o Bires Binkmann, o Roese, metade do dinheiro que ele tem, é eu que entregava o Gilson. O Gilson, eu te entregava por quê? Porque você era o Rastro, eu era mandado. Não, não, não. Eu entregava o prato do cara. Mas não te deram nem o presentinho, pelo amor de Deus. Mas eles lhe pagam o Churras. O Roese pode mandar mensagem aí, né? Eles pagam o Churras o Churras. O Márcio Poleto, que é filho do Paulo Sérgio Poleto, saudoso Paulo Sérgio Poleto. Como é que tu caiu, saiu, saiu longe, assim, do futebol, Poleto? Mas sabe assim, eu sempre, eu sempre gostei do esporte. Teu pai é grande treinador. Eu sempre gostei do esporte e assim, eu sempre li futebol. Sempre futebol. Guri de escola, jogava futebol antes, no intervalo, no recreio, depois de jogar futebol. E daí, um dia, eu estava jogando futebol no Colégio Farroupio, em Porto Alegre, e já tinha, começando a jogar vôlei, com quase 2 metros, 1,98. Não era tamanho de jogador de futebol. No meio do jogo, veio o técnico do Grêmio Náutico União, o Alberto Monardi, e me convidou, quer fazer um teste, e eu fui. E de lá, nunca mais, não é que eu continue jogar futebol, mas sim, me apaixonei pelo vôleibol. O meu pai nunca... Futebol agradece, hein? Eu vou te dizer o seguinte, é fácil brincar, é divertido. Agora assim, tem cada um aí que, pelo amor de Deus, eu ia ser trilionário jogando futebol, meu amigo. Deixa eu contar para vocês. Pelo amor de Deus, eu vou contar agora para vocês. Eu também já joguei muita bola. Pera aí, também já joguei muita bola. Pelo amor de Deus. quem gosta de futebol e assiste, e participa com nós, tu olha na arquibancada, tu olha assim, esses caras ganham 150 pau por mês. Deixa eu só contar uma, eu estou tomando pressão. Eu fui ajudar o Poleto num jogo festivo, fiz um pênalti no Martin Hunter. Não, tu não fizeste o pênalti. Vai me bater o pênalti de Bierra ainda. Eu não bati o pênalti. Não, senhor, eu fiz o gol no rebote. Eu fiz o gol no rebote. quem bateu o pênalti, aí eu larguei de mão. quem bateu, só um papo de mentirão. Quem bateu o pênalti foi a menina do Grêmio. Isso faz 20 anos. Eu fiz o pênalti. Eu fiz o pênalti. Poleto, Felipe, e para a gente encerrar aqui, em 1995, vinha mais cedo do litoral para assistir a Frango Sul. Poleto, um pouco mais magro, era craque. Abraço nos amigos. Bruno Feze, grande time de peso no programa e um forte abraço nos quatro. Peso pela qualidade? Pela qualidade, com certeza. Grande profissionais, cada um no seu quadrado. Grandes pessoas também, além de baita, profissionais. Vamos embora, agradecendo ao Márcio Poleto. Muito obrigado pela presença aqui no programa Debate de Mó. Eu que agradeço de coração. Fico feliz pelo sucesso que vocês estão tendo aí, que eu acompanho diariamente. E sempre que quiserem me convidar, eu estou em Novo Hamburgo, moro em Porto Alegre, mas venho para cá sempre por causa do trabalho. Então, assim, sinto-se à vontade de me convidar. E foi um prazer participar com o Felipe, que é um colorado tranquilo, na verdade, chita. E vocês dois, que são grandes amigos meus, pires que responsáveis por me colocar na frente dos microfones. agradeço muito, me achei nessa situação. Gosto muito de participar, de falar e agradeço demais. Felipe, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E eu vou mandar um beijo para uma pessoa agora. Ah, verdade. Que está de aniversário. Ah, verdade. Um abração, mano. Um abração. Quem está do lado dele sente a emoção. Um abração. 30 anos. Tremendo. O que é isso? Não, o que é isso? Eu sou forte, 30 anos. 30 anos. Ela também, ela é mais forte do que ela. Quem vai para o céu primeiro, ela vai para o céu direto. Ah, vou ser mesmo. Então, um beijão, amor. Muito bem. Bem, Yuri, voltamos amanhã, sexta-feira. Abração a todos aí. Valeu, quero agradecer a participação de todos. Muito obrigado. Até sexta. Tchau.